Salve meu povo, Márcio Silva do lado de cá, tranquilão, e eu espero que vocês também estejam. E pessoal, se nos últimos dois anos vocês não estiveram fora do planeta, com certeza vocês já ouviram falar do fenômeno que é o Kimetsu no Yaiba, o anime e o mangá que continua quebrando recordes de venda e de audiência. E como recentemente eu fechei a coleção dos mangás regulares e não tenho onde guardá-los, eu resolvi usar aqui a minha respiração da água, que eu aprendi com o Urokodaki-san, e fiz a minha própria versão da caixa da Nesko-chan, usando aqui MDF e alguns outros materiais que eu tinha aqui em casa. E aí pessoal, eu tenho aqui esses retalhos de MDF, que são sobras de umas prateleiras que eu desmontei, e eu ia até me desfazer deles, mas aí eu vi que esse padrão madeirado daria uma bela caixa da Nesko pra eu guardar os mangás de Kimetsu no Yaiba. Então eu fiz esse projeto que eu já passei a limpo e vou deixar aqui na descrição do vídeo pra que vocês também possam usá-lo. E como eu não quero fazer barulho nem muita sujeira aqui em casa, eu vou usar apenas ferramentas manuais nesse projeto. O desafio é cortar as peças sem perder o seu esquadro, e pra isso eu vou usar o meu serrote japonês Dozuki. Pra fazer os cortes o mais reto possível, eu vou improvisar um guia pro serrote, usando aqui duas réguas de MDF, presas com grampos do tipo sargento. E entre essas réguas eu deixei apenas o espaço pra passagem da lâmina do serrote. E agora é só serrar todas as peças. E como vocês podem ver, o corte ficou bem limpo e também ficou no esquadro. Bora então cortar as outras peças. E olha aí a pequena bagunça que eu fiz pra cortar todas as peças com as medidas desse projeto. Pessoal, aqui nas laterais da caixa eu vou simular quatro ripas de madeira pra manter a mesma aparência da caixa feita artesanalmente pelo Urokodaki Sun. Eu fiz aqui então uma divisão em quatro partes, traçando três linhas com espaço de 56mm entre elas. E eu vou rebaixar essas linhas com o serrote, mas é pouca coisa, pessoal. É algo de no máximo aqui, ó, 3mm de profundidade. Agora com uma lixa número 180 eu vou limpar esses cortes e melhorar a sua aparência. Como eu quero passar a impressão de que são quatro ripas unidas uma ao lado da outra, eu vou agora pintar os cortes e com isso o efeito tridimensional será bem melhor, pois dará a sensação de profundidade nessas falsas emendas. Vou aplicar uma mistura de tinta acrílica num tom quase preto que eu consegui usando essas duas cores aqui, ó. Eu aplico sem cerimônia alguma, pois em seguida eu vou retirar todo o excesso de tinta com um guardanapo de papel. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado dessa pintura, ó. E eu ainda usei aqui uma lixa pra dar uma leve chanfrada nas laterais do corte, pra trazer agora um brilho, né, uma iluminação pra essa pintura. O próximo passo, aplicar a fita de borda nas bordas cruas do MDF. Eu vou usar essa fita com padrão carvalho, que é a que mais se parece com o padrão do MDF que eu já tinha aqui. E eu vou colar com a cola de contato, que eu vou aplicar com essa espátula. No MDF eu apliquei duas demãos da cola de contato. Eu apliquei a primeira, deixei os poros do MDF absorverem, e aí eu dei a segunda demão. Já nas fitas, ó, uma demão foi suficiente. Esperei o tempo de cura indicado pelo fabricante, e aí é só posicionar as fitas nas bordas do MDF. Pra garantir uma boa fixação, eu pressiono bem com esse toquinho de MDF em toda a extensão da borda. Pra refilar o excesso da fita de borda, eu costumo usar aqui, pessoal, as costas do estilete. Essa parte aqui que não tem fio. A parte que é afiada, eu uso apenas pra fazer o início do corte, e aí com as costas da lâmina, eu tiro todo o excesso da fita, sem danificar o MDF. Por último, com o auxílio de uma lima, eu finalizo o acabamento de todos os cortes que eu fiz nas fitas de borda. E se ainda assim ficar aqui algum resto de cola, eu limpo isso com uma estopa umedecida com querosene. Mas é sempre bom lembrar, né? A cola de contato e solventes de limpeza são inflamáveis. Então tenha muito cuidado aí e atenção ao manusear esses materiais, beleza? Bora agora partir pra montagem, ó. Eu vou fazer pré-furos pra evitar de trincar o topo do MDF. E eu vou prender as partes com parafusos na medida de 3,5 por 40. Lembrando, pessoal, que o pré-furo, né? Ele tem que ser feito com uma broca um pouco mais fina que o corpo do parafuso. Eu tô usando um esquadro em cada etapa da montagem pra garantir o alinhamento correto de todas as peças e não ter nenhuma dor de cabeça quando eu for fixar a porta. Então, vamos lá. Aqui uma visão geral de como ficou o parafusamento das peças. E nenhum desses parafusos irá aparecer, pois todos serão estrategicamente cobertos pelas outras partes dessa caixa, como as suas cantoneiras e tiras. E agora a parte do projeto que faz menos sujeira e bagunça. Eu fiz aqui esses moldes para recortar os ornamentos da porta e as cantoneiras da caixa. Esse é o molde da base do puxador, e o puxador eu mesmo fiz aqui usando um pedaço de madeira, e ele vai posicionado aqui em cima. Esse é o molde daqueles ornamentos que ficam na frente da porta. E por último, esse é o molde das cantoneiras que vão nos quatro cantos do topo da caixa. E eu vou basicamente usar a fita de borda e um pedaço dessa plaquinha de PVC expandido. As cantoneiras de contenção que vão no topo da caixa eu vou fazer com a fita de borda mais fina, essa aqui que tem 0.46mm de espessura. Já para as cantoneiras que vão na esquina do topo e para os ornamentos da porta, eu vou usar essa fita de borda aqui ó, que ela é mais grossa pessoal. Ela tem 1mm de espessura. E essa fita aqui eu ganhei do meu grande amigo Mauro Lima, que é um mestre aí na arte da marcenaria. Eu separei dois pedaços da fita mais grossa e vou transferir os moldes para elas. Em seguida eu vou recortar com a tesoura e dar uma lixada de leve onde for preciso para melhorar aqui o acabamento das peças. Tchau, tchau, tchau. Mesma coisa aqui com o molde das cantoneiras dos cantos de cima. E aqui pessoal, nessas peças eu fiz 4 marcações, dividindo ao meio tanto na horizontal quanto na vertical. E eu vou usar aqui esse apoio e fazer duas dobras nessas marcas que eu fiz. Eu faço a mesma coisa nesse sentido aqui também. Agora é só cortar essa marcação aqui do triângulo e vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Olha só meu povo, agora é só colar nessa posição com a cola instantânea. E para garantir que a peça não abra, eu vou colar esse reforço que eu cortei da fita de borda mais fina. E ainda uma leve lixada nas pontas, só para dar um leve arredondamento aqui nos cantos vivos dessa peça. Agora para as cantoneiras que vão nas laterais, na parte de frente da caixa, eu vou usar o PVC expandido e cortar duas tiras. Uma com 1,5 cm de largura e a outra com 2 cm. E depois, essas duas tiras agora eu irei dividir em 12 partes de 5 cm cada uma. E com essas peças eu vou montar 6 cantoneiras em formato de L. Com a cola instantânea, eu colo a peça mais larga em cima do topo da peça mais estreita. Nas peças que são os ornamentos da porta, eu vou colar esses dois apliques aqui para simular os pinos de ferro que as mantém presas. E aí pessoal, essa técnica aqui de colagem desse tipo de aplique, eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, como o vídeo do calabouço do castelo e do escudo do fake. E lá o detalhe bem melhor, beleza? Também faço isso nessas cantoneiras aqui. E com todas as peças devidamente lixadas e limpas, eu vou agora aplicar uma pintura na cor preta usando a tinta vinílica. Vou usar a mesma tinta que eu usei no vídeo anterior, onde eu customizei o Ray Grayskull. Aqui eu não sei se dá para mostrar bem pessoal, mas a textura dessa fita aqui já lembra bem a textura de um metal envelhecido. Então o resultado final da pintura ficará bem massa. E para texturizar ainda mais, eu vou aplicar a tinta sem diluí-la, usando aqui um pedaço de espuma. Como vocês viram, essa técnica de pintura é bem simples e o acabamento ficou exatamente com a textura que eu imaginei. Dá só uma olhada, ó. Mas eu vou melhorar isso ainda mais e aplicar agora o Dry Brush. Eu vou de tinta acrílica metálica na cor prata. E a minha intenção pessoal com o Dry Brush é dar essas peças aqui a impressão de que elas sofreram um desgaste natural com a ação do tempo. E a minha intenção pessoal com o Dry Brush. Beleza, ó. Todas as partes pintadas e eu fiquei bem satisfeito com esse resultado. Pessoal, já essas cantoneiras aqui, ó, que seriam aquele reforço do tampo da caixa, eu preferi pintar depois de coladas no local. Como eu vou ter que dobrá-las, né, isso poderia estragar a pintura. Então aqui eu usei novamente a cola de contato, mas eu fiz uma máscara com fita crepe para demarcar o local exato da colagem. Usei aqui a fita de borda mais fina e cortei quatro pedaços nos comprimentos exatos das laterais, frente e parte posterior da caixa. A largura dessas peças é de 3,5 cm. E primeiro eu posiciono sem dobrar e depois eu forço a dobra com o apoio do meu toquinho de MDF. Música As faixas da lateral da caixa eu fiz com a fita de borda mais grossa. Eu cortei três peças com o tamanho de mais ou menos uns 75 cm de comprimento por 5 de largura. E elas foram coladas com a distância de uns 8 cm entre elas. Aqui eu também usei a cola de contato, a marcação com fita crepe e o toquinho de MDF para marcar todas as dobras e pressionar bem a fita. Para fixar a porta eu vou usar três dobradiças. São dobradiças de duas polegadas e com dois furos. E aí pessoal, seguindo os mandamentos da carpintaria, né, a instalação desse tipo de dobradiça exige um rebaixo na madeira. Um rebaixo na mesma altura da folha da dobradiça. O MDF é um material bem macio para fazer esse tipo de rebaixo. Então esse mini formão deu conta numa boa. Música Na porta eu fixei o puxador com dois parafusos de dentro para fora. E os adornos foram fixados com cola de contato. E agora sim eu vou pintar as últimas peças com a mesma técnica usada antes. Música Calma aí pessoal que agora é a reta final, ó. Fixando as cantoneiras e agora eu vou colar com cola instantânea, tanto para colar as cantoneiras aqui dos cantos do topo, quanto para fixar as próximas, ó. Que vão aqui nas duas laterais na frente da caixa. Música E eu ainda fixei aqui na prateleira, ó. Um batedor de plástico e colei um imã de neodímio. Só para garantir que a porta fique bem fechada. E tá aí pessoal, caixa da Nesco finalizada. E como vocês devem ter observado, eu não fiz as alças de transporte. Afinal, ela não terá a mesma função que teve para o Tanjiro. Aqui ela será só um item de decoração com a função de armazenar os mangás de Kimetsu no Yaiba. E a caixa com essas medidas, dá para guardar tranquilamente os 23 volumes da série regular do mangá. E ainda sobra espaço para guardar os volumes das edições especiais que já foram anunciadas pela Panini. Mas se você por acaso for um cosplayer, você pode adaptar esse projeto usando papelão ou EVA. Os moldes e medidas ficarão aqui na descrição do vídeo e eu espero que te ajudem. E eu quero saber de vocês se vocês já conheciam o anime de Kimetsu no Yaiba ou se já leram seus mangás. E me deixem saber também o que vocês acharam desse projeto, beleza? E pessoal, valeu demais aí pela paciência. Um forte abraço a todos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus